Olha lá! Minha 2, Marcelo, Marcelo, caraca, com a tampa aberta! Fala pessoal, eu estou na Bahia de R15, o principal objetivo do vídeo de hoje é te deixar 5 pontos positivos dessa moto. É lógico que é a minha visão, você pode até pensar diferente, mas eu vou deixar a minha visão e já vou deixar bem claro que o último ponto que eu vou deixar aqui é uma sugestão que você precisa fazer urgente, urgente, para ontem. Então, fique até o fim para você entender essa dica que é de ouro e quando eu der a dica, faça o mais rápido possível. Siga no vídeo que a gente está aqui na Bahia, indo para Salvador, estamos saindo de Porto Seguro, vamos pegar essa rua de estrada aqui e eu vou filmando para você nessa rua, olha só que beleza! Nós estamos turistando barra entrevistas com entregadores. Está aqui o Marcelo Castelli, que eu não ando sozinho, com a Titã 160, até minha está emprestada com ele, você está passando o pé aqui, está arranhando minha tinta, alguma coisa que você está dando mole aqui? Ah, está! A joelheira lá, que é minha também, prestei para ele, quase tudo é meu dele, quase tudo é meu, seu! Está na oficina, explica aí o que houve com a tua moto! Teve que colocar na manutenção, desmontou a moto toda, né Marcelo? Desmontou tudo! Aqui a outra Titã 160 é do Dinho Motoboy, aqui a Braba Dominar 400, que é do Rosena Aventuras, ela está aí, é muito bonita, é, pegou há pouco tempo, e aqui está a Grazi Motovlog! Ela é a nossa líder, ela que puxa a gente, a gente só vai... a minha posição é a 2, a dela é a 1, a minha é a 2, Marcelo, Marcelo, o cara... Caraca, com a tampa aberta, mané! Olha lá, com aquela tampa aberta! Quase pegou nele, Marcelo! Tu viu? Filmei! Peguei, raspou! Sai daí, Marcelo, pelo amor de Deus! O cara ainda deve saber que aquela tampa está aberta, tu viu? Com a tampa aberta, não sei como não pegou, meu Deus do céu! Aqui, olha, ela está até filmando aqui, olha, o nosso passeio! Será que esse rolê aqui vai ser difícil, essa rua aqui? Acredito que não, porque molhou, então a terra está batidinha, né? Mas vamos andar com cautela para ninguém se espatifar no chão, que aí... Nem sabe se esse percurso é grande de areia, sabe? Eu não sei, aqui no mapa parece que é bastante coisa, porque no mapa mostra no meio do nada! Jesus! Vai ser brabo, olha só! Vai ser brabo! E aí, eu estou falando de 5 pontos positivos da R15! Fala um que você gosta! Positivo? É! Você já andou nela, tem vídeo, vou deixar aí para vocês, aqui em cima! Eu gostei da embreagem deslizante! É! Para quem não tem o costume, principalmente a questão da posição de pilotagem, às vezes vai ter uma pilotagem um pouco mais agressiva, né? Afobado! E tem menos chances de você cair, às vezes você trocar a marcha errada ou reduzir bruscamente! Você sente, ó, é muito gostoso! Porque você não dá aquele solavão! Não tem o travamento da roda, né? Isso, ela só vai, aquilo é muito bom, muito bom! Principalmente para quem está começando! Então, eu acho que é uma boa moto para iniciantes! Isso que eu ia te perguntar! Você aconselha, o cara quer a primeira moto! Acabou de tirar a habilitação, dá para comprar a R15? Dá, pô! É leve, boa para o trânsito, boa de fazer corredor, embreagem deslizante, freio ABS! A moto perfeita! Então! Então já foi o primeiro ponto positivo, né? Que é a embreagem deslizante, que não causa o travamento da roda com você em movimento! Então já foi o primeiro! Daqui a pouco eu continuo no trajeto com os outros quatro, tá bom? O Rosiano foi lá em cima fazê-la, sabe o quê? E eu vou mostrar mais um pouco da moto para vocês! Vou mostrar aqui o que eu coloquei nela! Eu coloquei aqui uma bolsa de banco traseiro, de banco de carona! É bem firme! Vou tentar mostrar aqui! Ela é bem bonita, tá? Muito bonita! Isso aqui é que eles falam que é impermeável, né? Aí tu compra, aí o impermeável é isso aqui! Eles não contam não, tá? Para deixar bem claro para você! Eles não contam não, aí ó! Bem bonito e fica bem presa! Tá vendo? Eu comprei aquela bolsa de tanque ali, eu vou explicar! A bolsa de tanque, ela é de imã! E esse tanque é de plástico! Ele é um plástico! Por dentro tem ferro, tanto é que quando eu tentei botar o imã, Até que tentou segurar, mas fica muito fraco, ó! Eu coloquei velcro! Tá vendo? Aí para ficar bem firme, porque aqui está o equipamento da GoPro! Eu não posso deixar essa bolsa cair, correto? Aqui eu deixei livre e livre! Está muito preso! E para botar combustível é fácil! Aqui está um banco, que o vendedor falou que é banco em gel, mas é mentira! Ó, já amassou todo! Ele ainda está bem confortável! Mas já amassou! Se fosse em gel, não amassava! Isso aqui é espuma! É uma espuma diferenciada! Todo mundo já viu ali o escape esportivo e o slider, né? Foi o que eu botei nessa moto! Tá vendo? O esportivo e o slider! Partiu! Partiu! Não, você está brincando! Aí, cara! A gente poderia ter acabado com o nosso rolê agora, cara! Se aquela tampa pega no Marcelo! Mano, passou raspando! Mas, cara, assim que a gente parou, ó! Tu parou certo, eu parei e o Roselo parou! A Graça teve a sua ali! Aí veio um carro e ela tirou! E o Marcelo continuou? Sim, mas, cara, quem sabia que havia um ônibus aqui? Deixa eu mostrar para vocês o intercomunicador! Está vendo? Perfeito! Em baixa velocidade, né, Dinho? Acima de 80 não dá para entender o que ninguém fala! Mas, fora isso, ó! A gente tem uma comunicação ótima! O capacete aqui, ó! Ó! Cadê? Peraí, segura aí! Olha lá! Com óculos! Está vendo? Muito bonito! Muito bom! Da NASA! Um dos nossos patrocinadores! O Roselo foi cagando no mato! Isso dá conteúdo, hein! Como que ele conseguiu cagar no mato? O cara é índio, irmão! O cara é índio, parceiro! A gente cagava no mato! Na roça? É! Você sabe que eu não vou cortar o vídeo! É resenha, hein! A gente cagava dentro do buraco e depois você cagava... Aí limpava com folha, essas folhas grandes aí, ó! Aí é sacanagem! Você caga e deixa ele lá ou você caga o buraco e depois... Não, deixa lá! Os bichos comem tudo! Aí a galinha come o cocô e você come a galinha! Não, não tem galinha! Como é que vai ter galinha? Vem no mato, aí! Não! Não! Oxe! Não mata! É no mato! Não mata! Ah, tá! Nossa, esqueci! Vocês estão vendo eles discutindo relação? Você vai cagar lá na frente! Ah, tu vai cagar lá? Sim, a galinha tem lá, fica no cercadinho dela ali! Ah, pode ter! Eles estão... Sim! Cadê que os outros quatro pontos positivos não vêm porque eles estão discutindo relação? Mas é resenha, galera! Vai deixando um comentário aí! Você cagaria no mato? É, isso que eu ia falar! Você cagaria no mato? Não estou à disposição, não! Você é como um pacote que eu perguntei e falou tchau! Estou indo ali, hein! Vai de lá! Vai de lá! Ficou cagar louco! Mas depende, Grazi! Grazi, depende, Grazi! Por quê? Agora eu vou fazer a pergunta! Por quê, pô? E a necessidade? Não tem banheiro, não tem casa! Tu viu um mato desse aqui? Tu sem papel, tu cagaria no mato ou não? Eu seguro até eu achar! E se sair sozinho, não é melhor no mato? Não, se tiver muito no extremo aí, eu vou no mato! Show! Mas, pô, muito extremo! Acabou a discussão de relação! Tu ia no mato, cagaria no mato ou ele ia dar um banheirinho? Eu colocaria um absorvente! Ou usa a fralda! Ou então, como é que é aquele que enfia? Como é que é? Qual é o nome daquilo? Não, o que a mulher tá coisada? O B! O B, eu botaria um O B! O B não! Bora, caboreia! Porque já tá caindo suor no olho aqui, hein? Alguns pontos positivos, vocês vão falar assim... Ah, é característica da moto! Não! Nem tudo é característica da moto, tá? Eu vou começar aqui por mais um... Que vocês podem até falar que é característica da moto! Mas essa moto aqui é econômica! Isso é um ponto positivo por causa da Yamaha! Por quê? Aí a Yamaha fala que a moto faz 30 por litro! E eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tô com 35! E olha que eu ando 110, 120 o tempo inteiro nas pistas aqui! Ó, cadê essa parada, mano? 35 por litro! Tô fazendo 35, 300 por litro! Não deixa de ser um ponto positivo! Eu tô fazendo com o tanque cheio dessa moto! Deixa eu ver se é o trip! É o trip e cadê? É o outro! Eu tô fazendo com essa moto aqui... 400 quilômetros! Vamos, vamos! 400 quilômetros com o tanque cheio! Tá fazendo mais de 400 quilômetros com o tanque cheio! Então assim, não tá sendo o que a Yamaha fala! Tô fazendo 412 quilômetros com o tanque cheio! Não dá! 11 dividido por 30, dá menos! Entendeu? Dá 300 e pouco! Então assim, ela é mais econômica do que o que a Yamaha fala! A Yamaha diz que é 30 por litro e eu já tô fazendo 35 por litro! Então não tem jeito! Ela, o modo de economia dela, pra mim, é o segundo ponto positivo! Eu vou pro terceiro ponto positivo! Mas vamos ver como que é aqui depois da curva! Aqui tem que andar devagar, né? Porque o bagulho é doido! Aí já caíram! Já caíram! Porque o chão tá molhado! Choveu ontem à noite, tá? E não tá com dificuldade toda! Se não fosse a chuva, olha lá! Você viu? Olha lá! Caraca! Eu gravei o bagulho todo, mano! Tá em cima da minha perna! Tá em cima da perna dela! Vem cá! Tá pesado! Vem cá, Ralf! Põe! Põe aqui, Marcelo! Põe aí, Malte! Põe ela! Não sai, Marcelo! Foi muito pro canto A Grazi, vai, ajuda ela Se eu sair daqui, eu também caio Machucou a perna? E ela já tem dois acidentes Já Vê, vê, tá bom, tá bom Isso aí Eu emprestei aquela joelheira ali pra ela também Tava as duas espadas lá Grazi, tem que andar no meio, Grazi Graças a Deus não se machucou Foi até besteira eu falar, criou conteúdo Desculpa aí, galera Grazi, não dá pra ir no canto Tem que ser no meio aqui certinho Tem que ser no meio Aqui é duro, ali não Ainda te perguntei, vai ser brabo, será? Você, ah O canto tá muito molhado Eu acho Eita porra Caraca, vamos sair logo daqui A gente tá na curva Vamos sair logo daqui Rápido, Grazi A gente tá na curva aqui, mano O carro Meu Deus do céu Olha só Eu tô fazendo uma viagem longa com essa moto Então o que acontece Você meio que cansa Não tem jeito Uma hora vai cansar E pra mim um ponto positivo nessa moto É o tanque sim Por quê? Ele já tem um formato Pra você deitar em velocidade Pra você ganhar velocidade Mas Quando você tá Muito cansado Que a palma da mão tá doendo Eu não queria vir no canto aqui Mas eu queria deixar o caminhão ir Eu queria deixar o caminhão ir Você Só de encostar a barriga aqui Você já tira Todo o excesso de peso Da palma da mão Vai caminhão Fazendo Com que sua mão descanse Porque realmente A palma da mão Ela fica muito dolorida Opa Então acontece Não tem jeito Você Aqui Tá aqui Queda O tempo inteiro Encostou a barriga aqui Já dei aquela aliviada na mão E vou tranquilo Sacou? Então é um ponto positivo Esse tanque Mesmo com a bolsa de tanque Fica perfeito Pra você descansar a mão Eu tô com medo da galera Cara, aqui Ó, virou meio que asfalto aqui não Será que eles caíram de novo, cara? Ó, aqui é perigoso demais, hein? Calma aí, calma aí Vê se eles estão vindo Beleza, beleza Vamos esperar o povo Calma, calma Que a gente vai esperar eles Enquanto isso eu vou soltando O terceiro ponto O terceiro ponto Positivo da R15 Eu acho que é A agilidade dela De você poder fechar o retrovisor aqui, ó E fazer o corredor tranquilo Ela Só de ter Essa aqui, ó É muito fácil você trazer O retrovisor E fechar bonito pro corredor E dá pra acelerar 80 no corredor tranquilo É lógico É perigoso Tome cuidado Mas se você tiver com pressa Você faz o corredor tranquilo Não sei se eu volto Eu tô achando que mais alguém se machucou Eu vou voltar E vou Já falar do último ponto positivo Porque o quarto Já foi a embreagem Deslizante A Grazi já falou E eu vou pro último Que foi aquele que eu ia dar a dica pra vocês Urgente Faça urgente Quem chegou nesse vídeo até o fim É porque realmente Tá gostando muito da moto E sabe que O que eu vou falar aqui É importante Só deixa eu ver se aconteceu algo ali Cara Eu não sei se é obrigado A passar nessa rua Pra ir pra Salvador Sacou? Se for obrigado É uma coisa Ué Se for obrigado É uma coisa Se não for, mano Cadê eles agora? Agora eu que tô perdido Galera Eu vou Ah, achei um O que que aconteceu Só tem esse caminho Quebrou a moto Pô, uma queda A moto já É de brinquedo Essa porra A gente teve problema ali, cara Eu vou pro último logo Ó O custo-benefício dessa moto Por enquanto É o melhor ponto positivo dela Então o que eu vou falar pra você Ela tá entre 20 mil e 26 mil Em alguns estados brasileiros Meu Deus do céu O que que eu falo pra você Compra logo essa moto, mano Ela tá sendo premiada No Brasil inteiro Tá ganhando vários prêmios Ela vai aumentar Isso é certo Ela vai subir o preço Eu creio que essa moto Vai chegar perto dos 30 mil Rápido Ainda esse ano Então compre logo Uma moto dessa Se é o teu sonho Corre atrás logo E compra logo Eu vou finalizar o vídeo Que tá preocupante ali Esse lugar é perigoso E eu preciso ajudar ali também Porque eu tô gravando Eu não tô ajudando Se for novo por aqui Se inscreva no canal E ative o sino Pra não perder as notificações Compartilha o vídeo E deixa o comentário Deixa aqui as perguntas também Se você tem algum ponto positivo Ou negativo dessa moto Que eu vou fazer também Um negativo Eu vou deixar aqui A indicação de vídeo De 5 pontos negativos Dessa moto Porque ela também tem pontos negativos Só que você deixar Sua sugestão De pontos positivos Ou negativos Pode fazer com que eu faça A parte 2 desse vídeo Quem falou que foi o Ralf MT Tamo junto E acelera Acelerei E aí 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 E aí